Benedita, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, já está mais que comprovado de que Luiz Inácio Lula da Silva é vítima dessa finalidade política do golpe nesta casa, golpe este que tirou uma presidenta eleita com mais de 54 milhões de votos do povo brasileiro, com o seguinte argumento, pedaladas, era esse o argumento, até agora não se conseguiu provar essa tal das pedaladas aliás, não tem mais o que provar, e nesse sentido a presidenta Dilma tem o total direito de ver o Supremo examinar a petição que lá está nós temos que derrubar esse impeachment, se ela não está devendo nada, e o Temer está todo envolvido aí, tem que provar uma série de coisas não é possível, nós vamos ficar desmoralizados nesse país, não tem condição de continuar na presidência da república um governo que é ilegítimo e além disso envolvido, não somos nós que estamos falando, todas as provas contundentes contra o Temer é os companheiros deles, amigo deles, que ele sentou, fez jantar, falou no telefone, conversou, combinou, não é o partido dos trabalhadores e sem dúvida nenhuma, nós temos que estar aqui defendendo o patrimônio público brasileiro e para isso não dá mais, já cheira mal, saber que este país está envolvido em corrupção e que o chefe está fazendo tudo para permanecer no lugar Senhor presidente, não quero que Temer ou outro qualquer parlamentar seja julgado e seja punido sem prova como estão tentando fazer com Luiz Inácio Lula da Silva e que tentaram fazer com a presidenta Dilma não, isso eu não quero mas neste caso do Michel Temer ele tem que sair porque há provas prova cabal de que tem o envolvimento dele essa casa não pode de forma nenhuma aceitar além da crueldade feita com essas reformas que não atendem o interesse da população brasileira os trabalhadores, trabalhadoras as mulheres, as donas de casa estão tirando o pão da boca das crianças os trabalhadores estão ficando desempregados com o país sem perspectiva com Temer envolvido, enrolado Senhor presidente para concluir eu quero pedir a vossa excelência só para eu quero pedir senhor presidente a esta casa de que a gente coloque a mão na consciência mesmo aqueles que votaram de boa vontade pensando que tinha alguma prova contra a presidenta Dilma e contra o presidente Lula e votaram pelo impeachment por favor você tem uma grande oportunidade de votar aqui no dia de domingo a investigação e nós estamos junto com vocês para dizer fora Temer direta aí já Presidente